Associação Associação Como um pássaro distante No seu ninho onde nasceu Associação A esperança de rever-te No meu peito já mordeu Associação Sob as asas da saudade O meu pensamento vai Recordar Linda Associação Capital Do Paraguai Eu recordo Com saudade Seus encantos Seu luar Seresteiro Pelas ruas Melodias A cantar Nostalgia Em minha alma Sinto amor E relembrar Eu seria bem feliz Se pudesse Se pudesse regressar Associação Bem distante das fronteiras Que me separam de ti Associação Associação Vejo em sonho As paisagens Do meu berço Que nasceu Associação Morrerei Pensando Em ti Associação 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 Associação